Hey galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu trago tudo o que há de melhor sobre One Piece. Se você é um fã da série, com certeza já deve ter se perguntado, quem é o cara que cozinha melhor do que a minha mãe ainda dá chutes mais poderosos que o Bruce Lee? Sim, vocês já sabem de quem eu estou falando, o nosso querido Sanji. E, se você ainda não conhece o Sanji, não se preocupe, porque eu estou aqui para te apresentar a esse personagem incrível. Sanji é um dos membros mais icônicos dos Piratas do Chapéu de Palha e possui habilidades e poderes impressionantes, além de ser um cozinheiro de primeira. Então, se você quer saber tudo sobre o Sanji, desde a sua história até as suas técnicas de combate, você está no lugar certo. E o melhor de tudo é que eu vou contar tudo isso de uma forma bem-humorada e descontraída, para que vocês possam se divertir enquanto aprendem. E aí, vamos nessa? Aperta o play e vem comigo nessa aventura pelo universo de One Piece. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, One Piece é para ser compartilhado com todo mundo, né? A história de Sanji. E aí, pessoal? Agora que já sabemos um pouco mais sobre a história geral do Sanji, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse personagem incrível e começar pela história de Sanji. Sanji nasceu em uma família de nobre no North Blue, e desde muito novo, já mostrava seu talento culinário. Mas ele sempre teve um sonho maior do que apenas cozinhar para os outros. Sanji queria ser um pirata. Infelizmente, sua família não compartilhava do mesmo sonho e acabou rejeitando-o por isso. Foi então que ele decidiu deixar a casa de seus pais embarcar em sua jornada para se tornar um pirata. Foi durante essa jornada que Sanji acabou conhecendo Ziff, um famoso pirata que havia perdido uma perna em um naufrágio e se tornará dono de um barco-restaurante. Ziff foi uma figura paterna para Sanji e acabou sendo uma grande influência em sua vida. Foi com Ziff que Sanji aprimorou suas habilidades culinárias e aprendeu técnicas de combate que o tornariam um dos maiores lutadores dos mares. Ziff lhe ensinou a importância de nunca deixar ninguém passar fome ou necessidade e que um verdadeiro cozinheiro deve ser capaz de lutar para proteger aqueles que ama. No entanto, a vida de Sanji nem sempre foi fácil. Durante uma tempestade, o navio em que ele e Ziff estavam naufragou, deixando-os presos em uma ilha deserta. Foi nesse momento que Ziff sacrifica sua própria perna para alimentar Sanji em um momento de fome extrema. Esse episódio marcou profundamente o coração de Sanji e o fez prometer que nunca mais deixaria alguém passar fome ou necessidade. Além disso, ele ficou com uma marca em sua sobrancelha, que sempre cobre com sua franja, como uma lembrança do sacrifício de Ziff. Depois de alguns anos na ilha, Sanji finalmente consegue construir um barco e seguir em frente com sua jornada como pirata. Ele se junta à tripulação dos piratas do Barati, o restaurante flutuante de Ziff, onde ele finalmente pode mostrar suas habilidades culinárias e lutar ao lado dos seus companheiros. E assim começa a história de Sanji, um personagem que, apesar dos obstáculos, nunca deixou de perseguir seus sonhos e sempre lutou com garra e determinação. Se você quer conhecer mais sobre esse personagem incrível, continue acompanhando nossos próximos capítulos. As habilidades de Sanji Chegou a hora de falarmos sobre as habilidades de Sanji. Como já sabemos, Sanji é um cozinheiro de mão cheia e também um dos maiores lutadores dos mares. Ele é capaz de derrotar até mesmo os mais fortes inimigos com suas habilidades de combate técnicas de artes marciais. Vamos começar falando sobre as habilidades físicas de Sanji. Ele é um lutador extremamente ágil e veloz, capaz de se mover com rapidez e esquivar-se facilmente de ataques inimigos. Além disso, ele possui uma força impressionante, capaz de quebrar rochas e até mesmo ossos de inimigos com um único golpe. Mas as habilidades de Sanji não se limitam apenas ao combate físico. Ele também possui habilidades especiais de cozinha que o tornam um dos melhores chefes do mundo. Sanji é capaz de preparar pratos incríveis que não só satisfazem a fome, mas também trazem benefícios especiais para quem os consome. Um exemplo disso é a sua habilidade de criar pratos que dão energia extra aos seus companheiros durante uma batalha. Além disso, Sanji também é capaz de criar pratos que ajudam na recuperação de ferimentos e doenças. Mas as habilidades especiais de Sanji não param por aí. Ele também é capaz de utilizar a técnica do Jepou, que lhe permite saltar no ar várias vezes seguidas, aumentando sua mobilidade em batalha. Além disso, ele é capaz de usar a técnica do Skywalk, que lhe permite caminhar sobre o ar, o que o torna ainda mais ágil e imprevisível em batalha. Outra habilidade interessante de Sanji é a sua habilidade de detectar mentiras. Graças ao seu treinamento como chefe, ele é capaz de identificar quando alguém está mentindo apenas pelo sabor de suas palavras. Isso o torna um grande aliado em situações de espionagem e traição. E não podemos deixar de mencionar a habilidade mais icônica de Sanji, o Diable Jambé. Essa técnica consiste em Sanji girar em alta velocidade, aquecendo sua perna até que ela se transforme em uma chama poderosa, capaz de queimar até mesmo o aço. É uma habilidade incrível e que sempre faz os fãs vibrarem de emoção. Como vocês podem ver, Sanji é um personagem com uma variedade incrível de habilidades que o tornam um dos personagens mais interessantes de One Piece. E se você quer acompanhar mais sobre as aventuras desse pirata cheio de estilo, continue acompanhando nossos próximos capítulos. Os Poderes de Sanji Chegou a hora de falarmos sobre um dos personagens mais incríveis de One Piece em Sanji. Além de ser um dos membros mais antigos e amados do bando do Chapéu de Palha, Sanji é um lutador incrível e um cozinheiro de mão cheia. Se você já é fã do Sanji, prepare-se para descobrir ainda mais sobre seus poderes. Se você ainda não conhece esse personagem, prepare-se para se apaixonar. A habilidade mais incrível de Sanji é conhecida como Diabo Leg. Essa habilidade permite que ele aumente a temperatura de suas pernas a níveis extremos, o que faz com que seus chutes sejam capazes de inflamar tudo o que tocam. Isso faz dele um lutador extremamente perigoso, capaz de derrotar até mesmo os inimigos mais poderosos. Além disso, Sanji também pode aumentar a temperatura do seu corpo como um todo, criando uma aura de fogo ao seu redor. Essa aura é capaz de intimidar seus inimigos e tornar sua presença ainda mais imponente. Sanji também é capaz de criar uma barreira de fogo para se proteger de ataques inimigos. Mas não é só isso. Sanji também é um mestre em artes marciais e é capaz de usar uma variedade de técnicas de luta, que combinadas com seus poderes de fogo, fazem dele um adversário temível. Ele também é extremamente ágil e pode se mover a altas velocidades, o que o torna capaz de escapar de ataques inimigos e surpreender seus oponentes com ataques rápidos e precisos. Outra habilidade única de Sanji é a sua habilidade culinária. Ele é capaz de preparar pratos deliciosos que podem deixar qualquer pessoa com água na boca. Se você é fã de comida, vai adorar ver Sanji preparando seus pratos especiais durante a história de One Piece. Mas Sanji não é apenas um personagem forte e habilidoso, ele também é um personagem com grande senso de justiça e lealdade. Ele é capaz de sacrificar tudo por seus amigos e companheiros de tripulação, o que o torna um personagem admirável e querido pelos fãs de One Piece. Além de suas habilidades de combate e cozinha, Sanji também possui poderes especiais. O primeiro poder que vamos falar é o Kimbun Shoku aqui, que é a capacidade de sentir a presença dos outros, mesmo que eles estejam escondidos. Sanji é um dos poucos personagens em One Piece que possui essa habilidade. Outro poder incrível de Sanji é a sua resistência. Ele é capaz de resistir a altas temperaturas e até mesmo ao fogo. Isso faz com que ele seja um personagem extremamente útil em batalhas contra inimigos com habilidades de fogo. E aí, já está impressionado com os poderes de Sanji? Com certeza, ele é um dos personagens mais legais e poderosos de One Piece. Se você ainda não conhece a história desse personagem incrível, vale a pena conferir o anime e o mangá. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. E se você já é fã de Sanji, deixe nos comentários qual é a sua habilidade favorita dele. Vamos juntos continuar acompanhando essa jornada incrível pelos mares de One Piece. Conclusão Chegamos ao último capítulo da nossa jornada pelos poderes e habilidades do Sanji, a conclusão. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa história incrível desse personagem icônico de One Piece. Sanji é, sem dúvidas, um dos personagens mais queridos e populares da série, e suas habilidades e poderes certamente contribuem para isso. Mas além disso, Sanji é um personagem que também possui um grande carisma e personalidade cativante. Ele é um cozinheiro habilidoso e um grande lutador, mas também é um personagem com um grande senso de justiça e lealdade. Ele é capaz de sacrificar tudo por seus amigos e companheiros, o que o torna um personagem admirável. E não podemos esquecer de mencionar sua personalidade divertida e irreverente, que sempre nos faz dar boas risadas durante a série. Sanji é um personagem completo e que conquista nossos corações de várias formas. E para finalizar, quero deixar um convite para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube e continuarem acompanhando as aventuras de Sanji e de outros personagens incríveis de One Piece. Vamos juntos embarcar nessa jornada épica pelos mares e descobrir novas habilidades, poderes e histórias emocionantes. Até a próxima, galera! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!